Notícia boa, nação! Bruno Henrique, o BH, avançou em recuperação de lesão no joelho. O atacante já está trabalhando conduzindo a bola em campo. Em breve ele deve retornar ao time do Flamengo. E atualização importante, Papo Gomes, craque do Sevilha, entra na mira e pode fechar com o Flamengo. O atacante é um dos nomes que está na lista de reforços do mais querido. Papo Gomes pode ser uma das grandes contratações do Flamengo em 2023. Querendo deixar o Sevilha da Espanha, o jogador tem vontade de defender outro clube aqui no Brasil. E o destino pode ser o Flamengo. O Vasco também tem interesse no atacante. Papo Gomes chegou ao Sevilha na temporada 2021-2022. Depois seu contrato se encerrar no Atalanta da Itália. Atuando em grande nível e sendo peça importante no esquema do clube espanhol, o jogador coleciona muitos títulos importantes conquistados na carreira, inclusive na Copa do Mundo do Catar em 2022. O jogador desperta sempre o interesse em outros clubes e o Mengão está de olho no futebol do grande atleta. Segundo informações do jornal BR News Esportes, Papo Gomes está na mira do Flamengo para o ano de 2023. A fonte afirma que o clube brasileiro monitora com carinho a situação do atacante e pode avançar em caso de sinal positivo por parte de Papo Gomes. Aos 34 anos de idade, o atacante, com a história no Atalanta e San Lorenzo da Argentina, tem grande vontade de jogar aqui no Brasil. Devido a sua vontade e tempo de contrato no Sevilha se encerrando, a chance de Papo Gomes ser transferido é grande. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Papo Gomes? É um bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários e também deixe aí um vai-mengão para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Nidorupo, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau! 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 Tchau.